Boa tarde, Mariano. É uma alegria imensa estar participando deste momento tão importante da sua vida. Você sabe quanta admiração, quanto respeito eu tenho pela pessoa que você é. E de uma forma especial, esse carisma, não é? Esta luz própria que Deus lhe deu, que Nossa Senhora sempre mantém brilhante no meio dessa comunidade. Eu queria dizer a você que, neste dia, você merece toda a felicidade do mundo. Porque você é uma pessoa do bem, generosa, misericordiosa, que tem um coração imenso. Uma pessoa que, de fato, entende o projeto de Deus e aplica na sua vida. Também não posso deixar de dizer o grande comunicador que você é, não é? Que todos os sábados enchem as casas das famílias do nosso Piauí e, de uma forma muito boa, levando uma comunicação, uma diversão sadia que dignifica a família. Quero te desejar, neste dia, toda a felicidade. Que Deus te abençoe. Que a Santíssima Trindade cuide da tua vida e te livre de todos os perversos, de todos os malvados, dos invejosos, que você possa continuar brilhando. É por isso e tantas outras coisas que você já nasceu gente de expressão.